E aí seus mitos, beleza? Hoje nós estamos aqui para mais um vídeo de Incredibox Porém, dessa vez, é de Minecraft, galera É isso mesmo Olha só pra esses cabeçudinhos aqui na minha frente É, vaca, eu te chamei de cabeçudinho Você tá me olhando desse jeito por quê, hein? E aqui nós temos todos esses personagens aqui Sendo todos de Minecraft E eu mal entrei, eu já tô curioso pra saber O que que é esse villager com a orelha assim, ó? Que tem aqui, galera Olha, esse daqui parece ser o Herobrine E esse daqui é um ponto de interrogação Quem vai saber o que que é, né? Vamos começar colocando esses bichos logo, gente? Porque eu tô muito curioso pra saber qual barulho que o Minecraft vai fazer Eu sei que a vaca vai fazer... Mas e o Steve? Caraca! Caraca, gente, já tô vendo que esse mod vai ser top, hein? Ó, o Steve tá colocando bloquinho pra construir a casa Aí chega a moça lá, que eu esqueci o nome dela Ela tá pulando na cama? Gente, tem ritmo isso? Um Creeper Não, 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 calma Aí fica demais, ó Olha pra isso aqui, primeiramente, gente Enquanto o Steve tá construindo tudo Ela tá pulando na cama pra fazer música, né? Mas tudo bem Vamos colocar o Creeper agora Olha o Creeper que maneiro Ô, louco, tá bom Ele até explode Que massa, galera E tem o ritmo mó da hora ainda Tá ficando Vamos lá, o Villager Ferreira agora Ele até faz uma carinha E agora? O que que é esse daqui? É outro Steve? Ah, o zumbi Tá, calma aí Vamos colocar todo mundo junto de novo Que tava muito legal Ele fica comendo cérebro pra fazer música Que massa, gente O que que é isso aqui, galera? Tá, calma aí Primeiro tem essa lã aqui Que eu tô curioso pra saber Eu vou colocar ela até sozinha pra gente ver Caraca, o som é bem diferente, hein, gente Mas é muito legal Galera, o que que é isso? Que massa Como que a música do MyCraft é tão da hora? E agora, esse daqui, o que que é? Ah, um papagaio Caraca, gente Vamos com calma, galera Vamos com calma Olha pra isso Esse passarinho aqui combina muito Tá, mas agora ele vai ficar olhando no fundo do meu olho Sem cantar nada Ele vai ficar assim, ó Peraí, tem até uma lhama pra gente colocar Uma galinha Uma vaca Ah não, pera Vaca Não chegou a tua hora de brilhar ainda, vaquinha E esse é Pillager Que som é esse? Deixa eu ver se combina alguma coisa Se eu ia jantar eles Eu tô sem palavras, galera Como que é um cara que faz Combina quando se coloca com essas pessoas Agora é uma lhama Ela gosta É isso O Steve Ele é muito importante pra música E eu não tinha percebido isso ainda E eu não gostei desse lhama aqui não Pra falar a verdade Vamos ver a galinha agora Galinha, não me decepcione Galinha, desde quando você é MC? MC do frango MC KF Mano, olha essa galinha A galinha tá cantando Mano, a galinha canta Por isso que esse mod é perfeito, galera E gente, vocês viram como meus dentes tá juntinho? É meu aparelho Agora vamos de vaquinha, gente Cara, eu tava ansioso com a vaquinha, hein Vamos ver a vaquinha Ah, não Se for o que eu tô pensando Ah, não Quem for Mano, como assim? A vaquinha? Tá, tem um motivo, gente Só quem já assistiu aquele clipe Que eu esqueci o nome Vai entender, galera Creeper Homem Vamos lá, vamos lá Mas tem que ter a galinha Sério Mano, mano Checkbox agora Aquele negócio Faz música no Minecraft Ô louco, gente Isso é massa Mano, esse mod é muito legal Sério Sério Eu queria que tivesse mais espaço Assim pra colocar mais bicho Porque todo bicho aqui é Tipo, muito bom Tá ligado? E agora, o que que é isso? É um esqueleto congelado Agora eu tô curioso É um esqueleto congelado A música dele é boa Só que ele não tem animação, galera E não fica tão divertidinho Eu gostei dele, gente Eu gostei desse esqueletinho Ele dá pra encaixar na música E esse carinha aqui? Onde conheço? Ou conheço? Caraca A música desses personagens aqui Tá muito boa, gente Tchau 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 Música Mano, eu tô pato, gente, esse mod é muito da hora Eu gostei do som desse carinha aqui, desse esqueleto, eu sou isso, tipo, muito legal isso Agora eu quero ver esse guardião aqui Ok, é som de um guardião, gente, ele também não tem muito Música Galera! Eu não tava esperando por isso Caraca! Ó, vou colocar esses três aqui pra vocês terem noção Música Mano, só esses três personagens aqui, gente, é melhor do que muito mod que a gente já viu até aqui, entendeu? E agora esse Enderman? Ele tá assustado, gente! Pô, ele é legal pra fazer uma música junto Ó, dá pra fazer uma música bem legal com esse Enderman aí, gente Gostei dele também, ele é bom pra começo de música Mas no começo dá pra gente encaixar melhores O esqueletinho ou esse azulzinho eu acho que são melhores pra começar Agora o Guest Guest? Tá bom, Guest Música Mano, ó, gostei, gente, gostei Agora chegou a hora do que eu finalmente falei no comecinho do vídeo que eu queria O Villager On-Man Eu tenho até a sobrancelha assim, ó E agora chegou a hora da gente ver ele Cara, era pra isso que eu tava esperando, gente O que que é isso aqui? Ah, tá, o Winter Ô, Winter, bala de no... Mano Cara, que som massa Eu sou o dia Eu sou o dia É minha filha Tchau, tchau Eu sou o dia Esse bilagero aqui é o meu preferido, gente O que é que é que é que é que é o meu preferido O que é que é que é que é que é o meu preferido O que é que é que é que é que é que é o meu preferido